Salve, amigos e beleza? Sejam bem-vindos ao canal, estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! É o seguinte, galera, eu estarei vendo um vídeo com vocês lá do canal do Vício Nerd, me sugerirem aí nos comentários. E eu vou ser sincero pra vocês, eu achei que eu tinha visto esse vídeo, eu até tava dando uma procurada aqui no meu canal, botei react, Alexandre da área, dublagem, Vício Nerd, pá, eu procurei de todas as formas aqui, e realmente não tá no canal. Não sei o que pode ter acontecido, de repente, eu não sei se na época eu cheguei a apagar, eu não estou lembrado, realmente, se eu ver esse vídeo aqui, que é a respeito das melhores dublagens BR, dos animes, parte 2, tá? Eu vi a parte 1, claro, a parte 2 eu pensei que eu tinha visto, mas não tá aqui no canal. Então, por verdade, eu estarei vendo com vocês novamente, se tiver alguma coisa familiar eu vou falar pra vocês, é claro, tá? Mas eu realmente não lembro se eu vi isso daqui, tanto que não tá no canal, então vou ver com vocês agora naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações, beleza? Então já vai deixar o seu like bem esperto pra ajudar o negão, se inscreva no canal, ativa o sininho, e se você é novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! E aí, tu já sabes quem ama, a Black Shark tá aqui pra você beijar à vontade, continua a sentar de mim e dando visualizações, e depois disso você se levanta e vai nadar com o tubarão, ué. Vem brincar comigo, vem! Bom, então sem perder muito tempo, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da nossa vinheta, valeu, ué. Alexandre Mária Vocês pediram, e aqui está a parte 2, das dublagens mais iradas desse meu Brasil brasileiro. Lembrando que se vocês gostarem muito desse vídeo, eu provavelmente farei uma parte 3. Deixa o like aí, porque o like ajuda. É, até hoje tu não fez. Segue lá no Twitter. O Twitter é como se fosse um podcast do canal. Pelo menos não vi aqui. Faz esse Twitter e me segue logo, caralho. Se puder, dou algum valor pelo superchat, eu ficaria muito grato, pois dá trabalho. Então, sem mais enrolação, vamos começar logo. O primeiro anime da lista é Nanatsu no Taizai. O que dizer da dublagem desse anime, cara? Sério, eu realmente não esperava que a voz do Finias ia ficar tão boa no Meliodas. Porra, te impede, Howard Hills. Pra quem não sabe, a voz do Finias é o Fabrício Vilaverde. Pra falar a verdade, 10 anos atrás, eu viajei por Lyones roubando todas as calcinhas que eu encontrava pela frente. Você tá de brincadeira, né? Tô sim. Não só a voz do Finias, quer dizer, Meliodas. A de todos os sete pecados capitais, incluindo a Elizabeth, e outros aí ficaram demais. Vocês vão fazer comigo, não vão? Isso é muito ch... É, realmente, eu não tô lembrado de ter visto esse vídeo. Cara, como é que eu deixei passar esse vídeo, cara? Não acredito nisso. Chato, eu não tô afim, não. E aí chega a segunda temporada e os caras ferram com tudo. Parabéns, conseguiram transformar uma dublagem awesome, maravilhinda, deliciosa, em um bleed da vida. Fica suave aí, cara. Tamo de boa. Por que que cê tá pistola? Por mim, podia redublar toda a segunda temporada, mas, infelizmente, não vai rolar. Sério, eu fiquei mal bolado quando trocaram a voz do Relâmpago Marqueen, quer dizer, do King. Pô, a voz dele era muito boa, cara. Mal gostosinha de ouvir. Mas eu fico feliz que você tenha vindo, porque você caiu direitinho na minha armadilha. Mas é de beleza, né? Eu tentei me acostumar. Mas foi só um, né? Só um! E aí depois trocaram de vários. Aí eu falei, ah, vai tomando. Concluindo, só a dublagem da primeira temporada é boa. A partir da segunda vira a bagunça. Virou um bleed, um Yu-Gi-Oh da vida. Se é que vocês me entendem. O segundo anime que eu irei falar é Samurai Champloo. Como eu disse no vídeo de animes dublados mais boca sujas, a dublagem desse anime é foda, cara. É foda, é foda, é foda. Tem palavrão, zoeira e outras maluquices. E as vozes também são muito boas. Talvez você reconheça algumas delas. A pergunta é, quanto dá pra cada um dividindo isso entre nós três? É a voz da... Colorzinha? Eu mato vocês dois e como tudo sozinho. No entanto, dizem que de vez em quando um macho tenta atrair outro macho. É hora de sair. Ele foi dublado no Rio de Janeiro no estúdio Som de Veracruz. Estúdio bem conhecido por sinal. E vale destacar que ele foi dublado em uma época que a maioria... Pô, tem uma criança gritando aqui, rapaz. Não é meu filho não, é putz? Caraca isso. A esmagadora dos animes era um dublado sem samba. E a gente sempre ouvia as mesmas vozes. A do Fábio Lucindo, Wendell Bezerra, Adana Gaidage, Hermes Baroli. Não que ele seja ruim, pelo amor de Deus, gente. Mas assisti vários animes com as mesmas vozes e enjoa um pouco, né? E aí veio o Samurai Champloo e fez a diferença. Eu só nunca vi esse Samurai Champloo. E também um dos protagonistas do anime, o Jin, ele tem a voz do José Luiz Barbeito, o Kuwabara de Yu Yu Hakusho. Pena que ele morreu, cara. Poxa, pena. Eu gostava muito da dublagem dele, cara. Gostava pra caramba. O Kuwabara, então, foi um dos melhores que esse cara fez, cara. Do Yu Yu Hakusho. Caso uma Kuwabara está aqui, eu não morri! Na verdade, morreu sim, cara. Infelizmente. Sério, gente. Mas, velho não, o dublador dele faleceu. Mano, o cara faz falta. Enfim, a dublagem desse anime é muito boa. O anime também é muito bom, tá aí a recomendação. Outro anime que tem uma dublagem bem sinistra é Helsing. Ele foi dublado na antiga Alamo e exibido no falecido Animax. E a dublagem ficou ótima, cara. Principalmente a voz do Alu Gard, mano. Que putisgrila, mano. Eu ainda não assisti esse anime. Você é um porco que cria escravos pra fazer o trabalho sujo. Cara, eu amo a sua dublagem desse cara. Você é completamente incapaz de fazer qualquer coisa sozinho. Não presta pra absolutamente nada. Olha só essa sua roupa. Parece uma fantasia de carnaval. Não é possível. Atirar em mim não vai adiantar nada. Caralho. Aí você deve estar se perguntando. Mas quem será que faz essa voz gostosa, deliciosa, que deixa qualquer um mijando o Guaraná? O cara que faz a voz do Alu Gard é o Afonso Amajones. O Pegasus de Yu-Gi-Oh. Nossa, cara. Eu não sabia disso até eu precisar pra fazer o roteiro desse vídeo. Parece que meu amiguinho deseja se transformar naquele rei caveira que eu destruí a algumas rodadas. Ele também dublou o Scar na primeira versão de Full Metal Alchemist. Só personagem top. Agora eu faço um apelo. Distribuidoras, pelo amor de tudo que é mais sagrado, se algum dia vocês dublarem Hells in Ultimate, apesar de eu achar meio difícil, né? Alô, Crunchyroll, Netflix, Amazon Prime, faço com o mesmo elenco. Principalmente com o dublador do Alu Gard. Não faço que nem Nanatsu no Taizai ou o Gans, que trocaram tudo. Foi uma noite perfeita, não foi? Mano, vocês me cobraram muito. Cavaleiros do Zodíaco é um anime que tem uma dublagem muito aclamada pelos fãs. Tanto que tem muitos saudosistas que dizem. Ah, não se fazem mais dublagens como a de Cavaleiros do Zodíaco. Ah, antigamente a dublagem era muito melhor. Ah, vai tomar no rabo. Sim, a dublagem de Cavaleiros é muito boa. Mas hoje em dia também tem umas dublagens boas. Tem o One Punch Man e... É, acho que só, né? É, zoeira. Sanseya tem duas dublagens. A primeira foi feita nos anos 90 pela antiga Gota Mágica. Porém, essa dublagem tinha muitos erros. Isso porque a gente tinha dublado em cima da versão espanhola. E aí acabamos herdando esses erros. Já a segunda foi feita em 2003 pela Alamo. Com direito além da busca de abertura e encerramento dubladas. E dessa vez sem erros. Muito bom. Não só as dúvidas, a dublagem em si é impecável. Cara. A gente tá dublando aqui na do Brasil, o mito dos cavaleiros renegados. A armadura de Atena é, na verdade, a estátua da deusa que está erguida no alto do santuário. Eu acho muito maneiro. Essa voz também desse cara, ela é muito boa, cara, pra dublagem. Isso também. E não existe nada que você possa fazer para tentar me deter. A Ioria, você pode filosofar o quanto quiser. Mas se não vai fazer nada depois de um de nossos companheiros ter sido assassinado na frente dos nossos olhos. Não é um cavaleiro, não. Nem sequer é um homem. Caraca. E mesmo já tendo citado aquele no canal, eu não posso esquecer de citar a maravilhosa dublagem de Backstreet Girls. Nossa, mano. Mano do céu. E eu quero muito soltar um barro. Vai lá, então. Mano, quando eu vi esse anime pela primeira vez, eu pensei... Mano, que droga é essa? Mas não deu, cara. Não deu. É muito bom. E a dublagem desse anime, cara, é de caiu cu da bunda de tão engraçada. Inclusive, essa expressão é usada no anime. Deixando a dublagem no mesmo nível de One Punch Man. Só que com um diferencial. Palavras. Muito palavrão. Muito. Eu tive a melhor ideia de todas. E se eu sou do cacalho, entra que nem gente. Eu sei como é que mulher interage, ô, caralho. Tô ligado que eu sou um merda mesmo. Tá nervosinho por acaso, é? Tá armando a barraca, cara? Não, não, senhor. Eu arranco o cacalho. Se encostar um dedo nelas. Não. Esses dedos. E a minha vida toda. Foda-se, tô cagando e abrindo pra tua vida. Que saco. Minha bunda tá toda fudida por causa de prisão de ventre e de hemorroidas. A birita amolece a bosta e não dói tanto na hora de cagar, tá ligado? Ainda não assisti, tô pra assistir isso daí. Que dublagem, cara. Que dublagem. Ficou tão boa quanto a de One Punch Man. Tanto faz, eu tô de boa. O que me faz pensar. Animes de comédia ou anime de ação que tem comédia tem uma chance maior de ter uma dublagem boa. Porque eles podem colocar piadinhas, gírias. Os dubladores podem soltar a franga. Ô, toma uma seguradinha aí, fera. E foi isso que aconteceu. Vou te falar uma coisa. Tem uns burros que não se tocam se eu não disser na lata. Paciência. Agora já era. Não tem por que chorar o leite derramado. Ih, consegui. Agora sumiu. Tem poderes de pirocinésio. Inútil que nem um esquerdo vagabundo. Se quiser resolver os seus problemas, siga-me, por favor. Não dá. Eu tenho que ir pra casa. Você será copulado. Então partiu. Parte do treinamento. Então é matar dois coelhos numa cajadada só. Nem ferrando. Acabar empatado com um imbecil que nem esse aí. Você ficou louco? Vou te contar. Faz anos que aquele filho... No cabelo do cara, velho. Mob Psyche foi dublado em São Paulo. Estúdio Unidub. Estúdio do Goku. Enfim no teu cu. E como é o estúdio do... E como é o estúdio do Goku, ele acabou colocando seu filho para dublar um dos protagonistas. Sim, o Gohan, que é o Magnifagundis, dublou o Takahiro. Desculpa aí, gente. Tô com o nariz meio entupido. Tá frio pra dedéu. Deixa eu ver se é louca. Que papo é esse, Nunica? A minha pessoa aqui vai cuidar de você com um chorinho de tempo num piscar de olhos... Ai! Já quem faz o mob é o Italo Luiz. Não, não, não. É que era um espírito bem fraquinho mesmo. Fica o nariz entupido e eu acabo esse vídeo. Se gostou, já deixa o seu like. Se faltou algum anime, deixa aí nos comentários, beleza? Falou e até mais. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do meu reaction. O link desse vídeo vai estar na descrição do vídeo pra vocês deixarem like pro cara lá, né? O nosso querido do Vícius Nerd. Cara, realmente, eu não tô lembrado de ter visto esse vídeo aqui. Se eu vi, me perdoe, mas eu não tô lembrado, cara. Eu fiquei assim pensando, cara, não é possível que eu não assistisse esse vídeo. Mas, de qualquer forma, tá aí pra vocês assistirem com o Nigão, beleza? Muito obrigado por terem ficado comigo até aí. E, bom, eu já falei isso aqui, mas eu esqueci de falar o que eu queria falar. Em relação à dublagem, cara, eu gosto muito da dublagem brasileira. É claro, quando é feito de forma profissional, é obviamente, né? E também engraçado, cara, as melhores dublagens pra mim até hoje foram um dos Cavaleiros do Zodíaco, foi do Yu Yu Hakusho, One Punch Man, que é o mais atual. Nanatsumo Taizai também, como ele falou. E outros aqui que eu não vou lembrar agora. Muito anime. Ah, desenho anime, tá bom. Que eu assisto dublado assim que eu gosto, tá? Esse daí também do Goku Dolls. Goku Dolls, eu esqueci agora. Que é dos caras aqui que o chefão da máfia lá faz virar mulher. Cara, é muito engraçado também. A dublagem é ótima. Tinha na parte do palavrão, mas ficou muito maneiro também. Galera, agora sim. Eu vou ficando por aqui. Eu só queria deixar esses comentários aqui, tá bom? E eu espero que vocês tenham curtido. Deixe também nos comentários aí quais tipos de dublagem ou quais animes vocês gostaram com dublagem, tá bom? Caso tenha alguém aí que goste, assim como eu. E é isso aí. Até a próxima. E valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.